Nesse álbum, mano, não tem como a gente não falar Como que foi essa brisa do Alok? O Alok queria fazer uma parada Mas a Cracolândia não faz parte do álbum? É, ficou de fora, ia lançar no mesmo dia Só que não ia ser do álbum Aí a gente pediu pra dar uma alongada e foi pra outro mês, tá ligado? Mas por quê? Era pra fazer parte do seu álbum? Não, não, não Tipo, os caras fez o bagulho e nada de lançamento Eles agendaram pras duas lançar no dia 9 Caralho Meu Deus Porque, porra, tem música que você sabe que tipo, mano, não tem como, né? É, o bagulho já tava viralizado, pai Tipo, muita gente compartilhando aquele vídeo no estúdio É, que você acabou chorando, né, mano? Até o antes, até o que nós cantamos, espere um pouco O bagulho já tinha um monte de gente compartilhando Falei, mano, se esse bagulho sair no dia do meu EP vai arrasar Mas como que foi o Alok? Como que foi, cara? Pra vocês fazerem um fonte com Alok, perigo Acho que o Alok ligou o Rodrigo, mano Falou, quero fazer um som aí com os moleques Com o Rinhão SP, com o Salvador, com o Davi, com o Ariel Que o bagulho chegou pelo Rodrigo, tá ligado? Caralho O Rodrigo chegou em mim e falou Viado, o Alok quer fazer um som contigo Do nada, imagina Vou ter que cantar um dubstep Vou ter que cantar eletrônico? Até no estilo Falei, mano, o bagulho vai ser diferente Aí na hora que ele falou É com você, com o Salvador, com o Davi, com o Rihão Falei, oxe Já era, aleatório total Vamos que vamos Do jeito que eu gosto Aí do jeito que na hora que juntou O mais aleatório que foi o que mais teve Mais a ligação, tá ligado? Tipo, os opostos atrás Lá do outro lado, cada um de um jeito E você se mostrou mais interessado, né Fazer o projeto com vocês também Porra Porra, eu vi no teu vídeo Eu arrepiei quando você tava cantando Eu arrepiei quando eu vi você cantando Você sente a energia Dá pra ver quando você tá com Porra Não falando que em outras músicas não tem entrega Mas tem música que tipo Beleza, você escreveu ali Marulou ali e fez a música Mas tu falou assim Dá pra ver quando você tá Entrega a música mesmo Ao clipe, ao bagulho Tá vivendo o bagulho É uma mensagem muito forte, né Tipo, essa letra aí É um bagulho que, querendo ou não A gente vê, viu Viveu, tá ligado? Então não tem como Bagulho, na hora que a gente tá cantando ali Se você não Se focar em cantar a letra Você começa já a viajar pra outra Passado Com os bagulhos que aconteceu Aí você vê como é que tá agora Você olha pra frente Uma parte de gente te filmando Te gravando Você fala, bicho Já perde o foco Mas essa letra aí Você já Tava escrita? Você foi meio que improvisando ali na hora Eu até postei hoje Essa letra aí Nós tínhamos feito